O Cão é tudo chebra que sou O Cão é tudo chebra que sou A soya lá, cê é o que rei Ou me rita um pouco tamén Ou me dá-lhe, eu não a pena Ou são problemas, que não tem solução Ou são problemas, que já tem a emoção A leste mesmo, cê é todo mundo que tem a atenção Ou fê lézomwe a solé, eu Ou fê lébancor de agré, eu E qual é a sáchar a passe, lá Ou botete que a existente Jodim se sou, eu te coque Eu sei que o meu pai compreende Ou são diversas pessoas Ou fê lébancor de agré, eu não a pena Ou fê lébancor de agré, eu não a pena Ou são problemas, que não tem solução Ou são problemas, que já tem a emoção A leste mesmo, cê é todo mundo que tem a atenção Ou fê lézomwe a solé, eu Ou fê lébancor de agré, eu Ou fê lébancor de agré, eu não a pena Ou fê lébancor de agré, eu não a pena Ou fê lébancor de agré, eu não a pena Ou fê lébancor de agré, eu não a pena Ou fê lébancor de agré, eu não a pena Ou fê lébancor de agré, eu não a pena Não tem que existir E é cria-se Se é o homem joelho Com a alegria incomparável Se é feita e é bonitinho A creia é um dança Muita é cachessa A privacidade é o espoir E hoje eu vou te falar o sang Nós somos fenômenos Que eu vou para cá explicar Nós somos excepções Quando tem que existir Nós somos fenômenos Que eu vou para cá explicar Nós somos excepções Quando tem que existir São tudo o que é fonsai Fonsa, babo, babo Fonsa, babo, babo E a toda buca psique Fonsa, babo, babo Fonsa, babo, babo Fonsa, babo, babo Fonsa, babo, babo Fonsa, babo Fonsa, babo Fonsa, babo, babo Fonsa, babo, babo